Solveu jantar alguém, estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Um chapéuzinho de maiô, ouviu buzina e não parou. Mas Lobo Mal insiste e faz cara de triste. Mas chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com o lobo não sai só. Lobo, canva, pede, promete tudo até amor. E diz que fraco de lobo, é ver um chapéuzinho de maiô. Mas chapéuzinho percebeu que Lobo Mal se derreteu. Pra ver você que o lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho agora atrás, o lobo na goleira que não janta nunca mais. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acreditam que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar, saudade fez um samba em seu lugar. Vem sim, saudade fez um samba em seu lugar. Podem me chamar e me pedir e me rogar. E podem mesmo falar mal, brincar, tem mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Que eu não vou ir, melhor nem pedir. Que eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem me espalhar, que eu estou cansada de viver. E que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Se vai mais um dia sim. E a vontade que não tem a fim neste sol. É viver, ver chegar ao fim. Essa onda que cresceu, morreu aos seus pés. E olhar para o céu que é tão bonito. E olhar para esse olhar perdido nesse mar azul. Uma onda nasceu, calma, desceu, sorriu ao fim. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com melunza. Precisa um bocado de tristeza. Precisa um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência. E vai ver que ninguém no mundo vence. A beleza que tem no samba, não. Não, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia. Se hoje ele é branco na poesia. E ele é negro demais no coração. É muita gente. É muita luz. E é muito bom cantar vocês todos. Tuval, Tuval, Tuval Pereira. Babem, Babem, Babem. Inicio.